Hoje nós vamos fazer esse zíper embutido aqui, muito fácil de fazer, ele é muito bom se você quiser colocar nas costas de uma blusa, num vestido, ou se você quiser colocar numa saia, numa calça, tá? Se for saia, é com zíper sempre do lado esquerdo ou atrás, tá bom? Porque é padrão. Isso daqui também é muito bom quando você não tem muita prática para trabalhar com zíper, e o melhor de tudo é que você consegue fazer em qualquer máquina, porque a gente só usou costura reta, nada mais além de costura reta. Essa técnica, ela é muito boa para a gente trabalhar com tecidos de algodão, tecidos que sejam mais encorpados, porque esse daqui que eu usei, ele é um oxfor, pode ser que você tenha um pouquinho mais de trabalho do que com tecido de algodão, tá bom? Mas nada que seja impossível se você seguir o passo a passo que eu vou te dar nesse vídeo aqui, eu recomendo que você assista sem pular, porque com certeza você vai ter um resultado igual ou melhor do que esse meu aqui, você vê que o zíper está todo escondidinho, e o melhor é que você pode fazer em qualquer máquina, seja uma dessa antiguinha, como essa minha Eugene, ou uma retinha, uma pretinha, né? Ou alguma mais nova que você tenha, o resultado vai ser sempre o mesmo. Nós vamos começar aqui fechando a lateral da nossa peça. Você imagina que isso daqui, gente, é, por exemplo, uma saia, uma calça, uma blusa, né? A peça que você quer aplicar o zíper, isso aqui é só um exemplo, tá? Desse tecido. Nesse caso aqui, eu usei overlock, mas você também pode usar zigue-zague, pode usar até uma costura com viézinho, como eu ensinei no vídeo da semana passada. Nós vamos fazer o seguinte, normalmente, quando a gente vai fechar uma peça, nós overlockamos ou passamos o zigue-zague nos dois tecidos juntos, né? E costuramos aqui, fechando os dois juntos. Nós vamos fazer assim, você vai overlockar um de cada vez, ou passar zigue-zague ou pregar viés. Tanto faz, tá bom? Um de cada vez, porque senão não dá certo da gente pregar o zíper. E aí, você vem costurando a sua peça, só que antes de você costurar, você vai pegar o seu zíper, no tamanho que você escolheu, você vai posicioná-lo aqui, na parte de cima, você deixa aqui pra cima, mais ou menos um centímetro e meio, aqui, dessa parte pra cima, tá bom? Tem que ficar aqui, mais ou menos um centímetro e meio de espaço. E aí, você vem posicionando o seu zíper aqui. E onde você vê que termina, onde tem esse metalzinho aqui, ó, ó, tá vendo? Essa presilha de metal, você vai fazer uma marcação, ou com lápis, ou com giz. Por quê? Nós vamos costurar até aqui. Daqui pra cima vai ficar aberto. E aí, você pode vir aqui com os seus alfinetes. Você coloca o alfinete assim, ó, na perpendicular da linha que você vai costurar. Você prende aqui com o alfinete, pra gente poder passar a costura. Aí, você vai costurar normalmente, tá bom? Não precisa ter receio de passar por cima do alfinete, desse jeito, porque ele não vai quebrar. Depois de costurado, você vai ter algo parecido com isso daqui. Você vê que eu dei um retrocesso bem aqui na marcação do lápis que eu havia feito. Eu vou retirar aqui o meu alfinete. Agora, essa parte que ficou aberta, nós vamos alinhavar com a mesma margem que nós usamos aqui. Eu recomendo que você use uma margem de um centímetro até um centímetro e meio da costura até a borda do tecido, tá bom? Você já vai entender por quê. Aqui, gente, é fácil. Você pode passar um alinhavo na mão, ou se você preferir, você passa um alinhavo na máquina, tá bom? Se você não sabe alinhavar na máquina, eu já tenho um vídeo no canal ensinando, eu vou deixar aí na descrição pra você clicar e poder fazer aí em qualquer máquina de costura. Então, depois de costurado e alinhavado, nós vamos ter algo parecido com isso daqui, tá vendo? O alinhavo, ele fica assim mesmo, folgadinho. Agora, gente, se você quiser, se você não tem muita prática, eu recomendo que você abra essas costuras aqui no ferro, desse jeito, assim, tá vendo? Porque isso daqui vai facilitar muito o seu trabalho, porque o segredo da boa costura é o ferro. Eu tinha uma professora que falava isso o tempo todo, quando eu fiz o meu curso de corte e costura, e é uma coisa que eu aprendi que é verdade. Então, você vai abrir essas costuras pra gente poder depois posicionar o nosso zíper. Depois que as costuras estiverem abertas, você vai localizar aqui onde é o final da costura, onde é o começo da alinhavo. O alinhavo, a gente deixa uma perna de linha grande assim mesmo, tá? E aí você vem aqui com o seu zíper, e aqui onde tem o retrocesso, onde eu dei aquele pontinho de lápis, aqui, tá vendo só? Aqui onde tem o retrocesso, é onde eu vou posicionar esse metalzinho, essa latinha do zíper, bem aqui em cima, tá bom? Bem centralizado. E aí, eu posso vir aqui já e pregar alfinete pra segurá-lo no lugar. Um alfinete aqui é suficiente, tá gente? E aí você vem posicionando ele aqui na abertura que você deixou alinhavada, tá bom? Vocês estão vendo que eu não passei, que eu tô tendo um pouco de dificuldade, por isso que eu recomendo que vocês passem as costuras. E aí, o mesmo alfinete que você colocou embaixo, você vai pôr em cima, aqui, desse jeito. Tá vendo só? Assim. Por quê? Nós vamos costurar o nosso zíper assim, abertinho. Tá vendo só? Desse jeito. E aí, se você quiser, você pode centralizar ele aqui, melhor, prende alfinete aqui por cima, desse jeito. Tá vendo só? Nós vamos alfinetar toda a superfície do zíper pra facilitar o nosso trabalho. Depois que você tiver alfinetado, você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Tá vendo? Alfinete aqui, pegando todas as camadas de tecido. Aí, gente, aqui, eu recomendo que além de você alfinetar, você venha alinhavando toda essa extensão do zíper. Só que, nesse caso, não tem como você alinhavar na mão, na máquina, perdão. Não tem como você alinhavar na máquina. Aí, eu recomendo que você alinhave a mão com uma cor de linha diferente da que você tá usando, pra que depois, quando você for desmanchar o alinhavo, seja fácil pra você identificar qual é a linha da costura e qual é a linha do alinhavo. Como eu já tenho prática nesse zíper aqui, eu vou fazer direto sem alinhavar, mas eu recomendo que você perca um pouco mais de tempo nessa etapa de alinhavar, porque depois, quando você for levar pra máquina, vai ficar muito mais fácil de você ter um bom resultado e o seu estresse, o seu nervosismo, às vezes, vai ser menor ou, às vezes, nem vai ter, porque, assim, muitas vezes a gente erra por a gente pular etapas na costura que estão ali pra facilitar a nossa vida. Pra gente poder costurar o zíper, nós não podemos trabalhar com esse pé calcador aqui que vem na máquina, que é o universal. Então, nós vamos substituí-lo aqui para o pezinho de zíper. No caso da minha máquina Eugin, o pezinho de zíper dela é esse daqui, mas, algumas máquinas Singer mais antigas têm um pé calcador como esse daqui, regulável. Algumas mais novas, o pé calcador é algo parecido com essa parte aqui, só que ele não é de metal, ele é de plástico. Não importa, mesmo se você tiver um que não seja o original da sua máquina, nós vamos precisar dele. E outra coisa, gente, como a gente está costurando o zíper, como são várias camadas de tecido, eu recomendo que você use uma agulha no mínimo tamanho 14, dependendo do tecido que você estiver usando, pode até ser uma número 12, tá bom? Mas não use uma agulha muito fina, porque senão corre o risco de falhar o ponto e a sua costura embolar na parte de baixo, tá? O comprimento do ponto também, eu recomendo que você use um tamanho aí mais ou menos 2,5, 3, dependendo da sua máquina, porque tem algumas máquinas que conseguem puxar o tecido com mais facilidade e outras com menos facilidade, então você vai adaptar aí para o modelo da sua máquina, ok? Vocês viram que eu coloquei a minha agulha para a esquerda, aqui ó, tá vendo? Eu coloquei ela para a esquerda, para que a gente possa costurar aqui, nós vamos fazer uma costura bem aqui, em formato de U, e aí você vai me acompanhando desse jeito. Como aqui já está preso com alfinete, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, eu posiciono aqui o meu pé calcador, a minha agulha, a mais ou menos meio centímetro de distância dos dentinhos do zíper, tá? E aí eu segurando essas linhas aqui que vem da máquina para elas não embolarem, eu vou descer a minha agulha, e aí quando eu desço a agulha, eu já posso tirar o alfinete. mas no caso, se você tiver alinhavado, não vai ter alfinete. Desci a agulha, depois eu desço o pé calcador. E aí, eu vou fazer uma costura de arremate. Se você perceber que costurando a meio centímetro de distância, aqui a agulha, ela vai encostar aqui no cursor do zíper, então você dá uma distância um pouquinho maior. E aí, depois que você faz o retrocesso, essa parte é importante. Pode ser que aqui no começo, a sua máquina não consiga puxar todo o conjunto, que enrosque, linha, enfim, talvez você tenha até que desmontar tudo. Então, você segura aqui, como eu estou fazendo com a mão esquerda, você pode fazer com a direita, segura a linha, e aí conforme você vai costurando, você vai perceber que você pode ajudar a máquina puxando aqui atrás. Porque no início, gente, é muito comum de enroscar a linha, de a costura dar um defeitinho, tá bom? E aí, conforme você vai costurando, você vai tirando aqui, os alfinetes, no caso, o alinhavo, e aí você procura costurar sempre a mesma distância em toda a extensão do zíper, tá bom? Porque é isso que vai fazer o seu trabalho ficar com uma qualidade superior. Conforme você for chegando aqui perto do final do zíper, onde tem aquele metalzinho, aquele limitador, você vai fazer o seguinte, você vai costurar mais uns pontinhos, e aí você passa os dedos assim, você consegue sentir onde ele está. Você vai, aqui no finalzinho, fazer uma curva de 90 graus, ó, ele tá aqui, tá vendo? Então, o meu pé calcador vai passar imediatamente ao lado dele. E aqui você vem, costura pra frente. Quando você chegar nessa parte de baixo do zíper, eu recomendo que você costure pra frente e pra trás umas três vezes, porque dessa forma vai ficar um reforço aqui nessa parte que depois eu vou explicar melhor. Outra coisa que você tem que ter cuidado é a distância que você vai deixar nessa margem do zíper tem que ser a mesma que você deixa nessa margem do zíper, aqui da costura. Então, ou você marca antes de costurar com uma régua, ou você calcula aqui com uma fita ou com uma régua. Depois que você tiver chegado à mesma distância, você vai com a agulha dentro do tecido aqui, tá vendo? A agulha tá dentro do tecido. Você vai girar o tecido 90 graus porque ele estava assim, você gira 90 graus e aí você continua costurando aqui pra cima pra finalizar o acabamento do seu zíper. Não esquece de dar o retrocesso aqui no final. Depois que você tiver feito a costura, você vai ter algo parecido com isso daqui. Vocês estão vendo aqui com a linhavo, ele já tá abrindo. Então, aquelas pernas de linha que nós deixamos no início, nós vamos puxar aqui assim, tá vendo? Se você não conseguir puxar, você pode vir aqui com uma tesoura cortando os pontos do alinhavo com muito cuidado pra não rasgar o seu tecido, tá bom? Porque se você corta o tecido, aí é prejuízo, infelizmente, não tem o que fazer. Você vem tirando assim todas essas pontas de linha, tanto em cima quanto embaixo, desse jeito. Depois aqui você vem puxando e aqui você já consegue ver o resultado do nosso zíper. Olha só que belezinha. Vamos tirar aqui essas pontas de linha, desse jeito, assim. Aqui você já consegue ver o resultado do nosso zíper. veja só, ele fica com um acabamento limpo, ele fica com um acabamento bonito. Esses fiapos aqui de tecido você pode cortar, porque isso daqui só te atrapalha. Esse tecido aqui, gente, é um oxford, tá? É um sintético. Esse tipo de zíper, essa forma de você pregar zíper, é zíper embutido que se chama. Essa forma aqui de você pregar zíper, você tem melhores resultados com tecidos de algodão, tecidos mais encorpados, porque o tecido sintético, ele é um pouco mais rebelde, dá mais trabalho para costurar. Vamos ver aqui na parte de trás, olha só, eu fiz com uma cor de linha diferente, de propósito, para aparecer no vídeo, você aí, claro, vai usar uma cor de linha que some, e aqui você consegue ver, ó, onde eu fiz aquele retrocesso que eu fui e voltei três vezes. Isso daqui, gente, é um reforço, porque, conforme você vai abrindo e fechando o zíper, essa parte do tecido aqui, ela sempre vai ficar muito tensionada. Então, nós temos que fazer um reforço aqui, porque, conforme você se movimenta, você lava, você abre e fecha, para não esgarçar essa ponta aqui, a gente faz esse reforço, tá bom? E aí, ele fica desse jeito. Se você estiver usando o zíper de metal, você tem que colocar aqui por dentro um tecido, uma proteção, que nós chamamos de pertingal, tá? Isso daí vai ficar para um próximo vídeo, porque o zíper de metal, ele corre o risco de beliscar a pele quando você sobe ele, quando você o fecha. E aqui em cima, você vai escolher como você vai dar acabamento, é muito fácil, você pode vir dando acabamento com revel, você pode vir colocar um viés, para fazer aqui para dentro dobradinho. Eu recomendo, inclusive, que aqui em cima, você coloque um colchetinho, tá bom? Daqueles presos na mão mesmo, você vem aqui, prende na mão, com pontinhos na mão, porque esse zíper, apesar dele ser fácil, ele é muito mais propenso a estourar do que o zíper invisível, tá bom? Então, eu recomendo que você coloque um colchete, porque esse colchete vai ajudar a segurar o zíper aqui, e ele não vai estourar tão cedo. Você vê aqui, que tem um acabamento bonito, ele fica escondidinho, você está vendo aqui que nessa parte ele ficou mais aberto, porque o meu alinhavo ficou muito frouxo. Se eu tivesse feito um alinhavo mais apertadinho, ele ia ficar inteiro dessa forma aqui, escondido. Muito bonito, muito fácil de fazer, e que você deixe uma margem de tecido o suficiente, grande o suficiente aqui por dentro, para que essa costura pegue todas essas camadas de tecido aqui, você ao levantar essa parte de tecido, você vê que a borda do tecido está quase escapando aqui, então por isso que nós deixamos uma margem de pelo menos um centímetro e meio, conforme eu expliquei no começo do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário com a sua dúvida, com a sua sugestão de novos vídeos, eu estou sempre de olho nos comentários, não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, machado.alfayate, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.